Eu lembro a primeira vez que eu entrei num baile valendo três pontos mesmo, valendo. Eu tinha 15 para 16, eu era muito novo, muito magro e pequeno. Raramente a gente conseguia entrar lá na madrugada, era estritamente proibido a entrada. Então a gente ficava do lado de fora olhando. Foi então muita música, entendeu? A gente gostava de ir no baile e ia nos bailes longe. Todo jovem que mora na periferia, que atravessa a ponte e vai pro centro, ele volta mais antenado do que os moleques que estão quebrados. O baile Black, ele é uma enciclopédia, ele é uma discopédia. Quando a gente começou a fazer rap, eu queria reproduzir aquilo que tocava no baile. Musicalmente falando, o Racionais sempre me trouxe uma sensação profunda de continuidade. É a exata continuação da cena de baile Black de São Paulo, que é a geração dos nossos pais. Eu conheci o rap, eu conheci o que eu ia fazer, um desses bailes. É o começo do rap aqui, né? É o começo. Pá! A novidade do bagulho. Tinha o clube do rap. Todo mundo do hip hop ia lá. E a gente se encontrou lá também, né? O Racionais. Mano, James Brown foi tipo um... É o grito, é a dança, é a musicalidade. Então, influenciou todos nós quatro mesmo. Tanto é que o apelido do Brown é Mano Brown por causa do James Brown, né? James Brown é uma religião, tem que deixar muito claro isso. E as batidas do James Brown são de consumo nosso. Todo o rap mundial ampliava James Brown. A música dele passava força, né? E a gente queria passar isso na música, né? O processo, no começo, a gente não sabia nada, né? A gente só queria fazer. A gente só queria gravar, só, entendeu? Olha o título, Holocausto, urbano. Aí você ouve as músicas, parece um cheio de palavras difíceis. A gente percebeu isso. Passamos a rever conceitos. Aí nasceu o disco Raio-X do Brasil. O J.B. é a alma desse disco. Quando eu ouvi, Chegou o fim de semana, todos querem diversão. Só alegria, nós estamos... Que é isso? O primeiro rap que eu já ouvi na vida foi do Racionais. Vamos passear no parque. Racionais fez um monte de gente conhecer Jorge bem. Racionais fez um monte de gente conhecer Ela Partiu do Tim Maia. Que ninguém conhecia. Tinha essa faixa do Ela Partiu, mano. Que é um som do Tim Maia que meio que passou batido pela nossa geração. Quando eu ouvi, eu falei, porra, mano. Muito antes de eu ter feito, eu já sonhei em samplear aquele pedaço. Na primeira oportunidade que a gente foi gravar o Raio-X do Brasil, essa música, ela já estava guardada, essa ideia, três anos antes. Do mesmo jeito que o Tim Maia ficou na nossa adolescência, a gente passou isso para a música e quer passar isso para quem está ouvindo também, entendeu? Porque é um ensinamento, né? Quando você repassa o conhecimento antigo para o cara mais jovem, é a técnica africana funcionando. Eu acho importante que a gente aprenda a tocar instrumento e parta do zero. Mas eu acho que a cultura do sample, ela tem uma coisa muito incrível. A gente está conectando as pessoas com as vozes que veio antes. Isso é africano pra caralho. Muita música desconhecida. Milhares de músicas esquecidas. Passaram a ser conhecidas mundialmente por conta do sample. Entende a importância que o hip hop tem no mundo? Estou feliz porque eu também Você acredita que eu comecei a prestar atenção em refrão depois da Fórmula Mágica da Paz? A Fórmula Mágica da Paz, essa a gente gravou em cima do som do barquês que eu amava na adolescência. Eu e o Bruno. E a gente sempre saía do baile cantando essa música. E por que que essa porra é o campo pesado? Quantas vezes eu pensei em me jogar daquilo? Mas aí, minha área é tudo que eu tenho. Então gravar em cima daquilo era como comprar um brinquedo que a gente sonhava na infância. E em cima disso a gente eu comecei a escrever o refrão cantado que era uma coisa difícil de fazer. Eu posso curar Eu sei que vou encontrar Eu vou curar Eu vou curar Você não bota uma pede Mas eu vou atrás Eu posso ser leviano se eu falar que não existia isso antes. Talvez existisse, com certeza existia, mas não com a mesma força depois do disco do Racionais. Esses refrões cantados em forma de L&B. Eu gosto desse equilíbrio. Não só, né? Ali, marreta, cantando, cantando, cantando mas a hora que vem o refrão ela parece que te leva pra outro lugar, tá ligado? E aí depois que sai do refrão aí volta de novo pro rap Que aí você cai de novo, você volta Tipo, acabou a brisa Queria que Deus ouvisse a minha voz E transformasse aqui no mundo mágico de óbvio Queria que Deus ouvisse a minha voz Que Deus ouvisse a minha voz Normal é o refrão Entendeu? Se o refrão cantado, com palavras fáceis Não foi o caminho que eu escolhi Em alguns momentos eu também dificultei um pouco também Porque eu precisava exigir também Nada como um dia mais cinema, né? Mas senti o cheiro das coisas Porque eu gosto desse clima de hitcock Esse clima de suspense É como se você estivesse realmente comigo ali Do meu lado, vivendo aquilo ali Pra mim a Jesus Chorou tem um clima fudidaço O clima da Jesus Chorou pra mim é foda Foi os efeitos do vento Aquela abertura daquela cortina de ferro Não tinha uma coisa alusiva à chuva, né? Trovoadas e tal É uma arte completa mesmo, né? Porque tem musicalidade, tem interpretação Você enxerga essas músicas na tela Você vê um filme e passa na sua cabeça Racionais já era um grupo com vinte e poucos anos de grupo Já havia uma história Uma lenda já E quase que um culto religioso, aquelas coisas Mas passou a atrapalhar as futuras obras e as criações novas A mudança do digital ali Então se você não prender o cara nos primeiros quinze segundos ali Você perdeu o cliente E o Cores e Valores é exatamente um disco Porque as pessoas não entendem o disco Caralho, é música de três minutos, dois minutos, um minuto e meio Como Racionais é uma síntese do que é o Hip Hop O Hip Hop ele sempre é contemporâneo Ele acontece hoje, ele acontece no agora Racionais é a mesma coisa, né? Por mais que ele parta lá dos anos 80 Ele acontece no momento que ele acontece E assim ele conversou sempre com o hoje, tá ligado? Não é permitido ter medo do novo Para um compositor, para um pensador, para um cantor Entendeu? Racionais está lendo o tempo dele, mano E o tempo, como diria o Paulinho da Viola Meu tempo é hoje E hoje você ter Racionais MCs Comemorando trinta anos de carreira Mais fortes que nunca Ainda sendo os grandes representantes da cultura Hip Hop Do Rap brasileiro Eu agradeço a Racionais MCs por isso Talvez por isso eu esteja aqui ainda É de uma importância, uma relevância muito grande Não só para a periferia Mas para a música brasileira Para a cultura nacional O Racionais é essencial Para mim o Racionais é o maior grupo de rap de todos os tempos Eu não consigo compreender exatamente Quando as pessoas dizem que o Racionais é só uma coisa densa Entendeu? As músicas cisudas, sérias Não, mano Para mim o Racionais sempre foi sobre sonho Sobre vontade de viver, sobre vida O dia de hoje, o amanhã só pertence a Deus A vida é louca Deixa eu falar pra você Posso te dizer que até hoje o grupo não está maduro o suficiente Talvez nunca será maduro o suficiente Faz parte da vida Morrer é aprender Depois de trinta anos O Racionais já mostrou um grupo muito real e maduro até aqui Mas não é 100% E se alcançar o 100% pode vir outras coisas Eu tento sempre estar atento ao que não foi feito Uma música que nunca foi tocada Uma música que nunca foi sampliada Uma virada que ninguém fez Eu sonhava em dar autógrafo Eu sonhava em dar autógrafo Será que um dia eu vou dar autógrafo? E continua Vamos ver até onde vai É de cores e valores para cima É pesado, é pesado Tem que ser pesado Quem curte Racionais espera isso Cores e valores Pode vir qualquer teste Brisa fria do sul Ou calor do nordeste O que tá tendo no momento é libra Euro e o dólar No chat de Corolla Nós também tá afim O certo é certo Que o sim passou Ore por mim Vou nessa